Afinal, o Governo poderá não ter condições para devolver o tempo de serviço aos professores, tal como foi prometido na campanha eleitoral. Mas o comentador Luís Marques Mendes diz que há alternativas que vão dar ao mesmo. Bom, aqui chegados, e numa palavra, o Governo poderá, em alternativa aos 6 anos, 6 meses e 23 dias, oferecer aos professores a obra de Marcel Proust em busca do tempo perdido. São 7 volumes de reflexão sobre o tempo numa obra absolutamente intemporal. Numa palavra, tenha certeza que os professores vão adorar. Isso foram 8 palavras. Numa palavra, não foram nada, você é que não sabe contar. Fez recentemente um mês que o Governo está em funções e vários analistas fizeram o primeiro balanço. Mas a única análise que nos interessa é a dos nossos ouvintes. No fórum de hoje, queremos saber se gostou destes primeiros 30 dias e se acha que Montenegro se aguenta mais 30. A partir deste momento, podem começar a ligar. E a primeira ouvinte em linha chama-se Cátia Lopes, é manicure de furões e fala-nos da rinchoa. Muito bom dia. Claro que começou. Muito obrigado. E parece que temos agora o próprio primeiro-ministro Luís Montenegro. Faça o favor de dizer. Olá a todos. Eu trago uma excelente notícia para os portugueses. Os vossos problemas estão resolvidos. Sim, o Governo vai mudar novamente o logotipo. Desta vez, para acrescentar duas esquinas às cinco que a bandeira nacional já tem. Se o Sebastião Bugalho diz que são 7, nós não vamos contradizer o nosso candidato. Passam a ser 7, pronto, e não se fala mais nisso. Não sejam pipis. Mais uma excelente medida. Muito obrigado. Liga-nos agora à cabeça de lista do ADN às europeias. Joana Amaral Dias. Ora viva. Meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, minha gente, meu povo, minha pova, companheiros palhaços, vicinhos, conhecidos, amigos de amigos, pessoas com quem só me cruzei uma vez. Portugal, Bruxelas, Kuala Lumpur, people a geral. Eu peço desculpa, mas o nosso tempo é limitado. Pode ir direto ao assunto, por favor? Calma, está quase. Camaradas, colegas, malta da Prozis, pessoal do Botox, familiares, vizinhos, primos em terceiro grau, amigas da Prozis. Bom, felizmente o nosso tempo acabou e as nossas linhas estão encerradas. Para a próxima vamos perguntar se já reparou que o Sebastião Bugalho tem os lábios virados para baixo, como o emoji triste. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.